Complicar, o Dr. Luiz está aqui, qualquer coisa ele fala, não, o Lúcio está errado, mas é assim. Quando a hemoglobina no sangue diminui e o transporte de oxigênio para a célula fica comprometido, aí o que acontece? Uma vez as células com menos oxigênio, pode-se dizer que o cansaço aparece, porque daí o corpo fica com menos energia, certo? Certo, Lúcio. Boa tarde. Você está quase apta a fazer um diagnóstico. Virei uma médica, então, praticamente. Aí diz, aí eu já não sei, diz que quando tem menos oxigênio na nossa célula, o nosso corpo fica mais cansado. Aí a gente acaba associando com anemia. Ai, estou cansado, estou com anemia. Está certo afirmar isso? Certo. Um dos sintomas mais comuns da anemia é o cansaço. Cansaço, indisposição, fraqueza, dores nas extremidades. Na realidade, todos os sintomas relacionados à falta do oxigênio nesses tecidos. Porque anemia, a gente pode definir anemia como um nível baixo de hemoglobina, que é o transportador de oxigênio no sangue. Então, na falta de oxigenação, vem todos os sintomas decorrentes. Mas todo mundo associa anemia com ferro, né? E fala, ai, tem que comer feijão. A gente recebeu, quando a gente anunciou que o doutor Luiz viria aqui falar sobre anemia, a gente recebeu vários e-mails de pessoas associando anemia com o feijão, que é o clássico, né? Todo mundo fala, Lu, o que eu faço para o meu filho comer feijão? Por que ele não come feijão e está com anemia? Por que as pessoas associam tanto o feijão com a anemia? Porque é bem conhecido, e isso é correto, que boa parte, a maior parte das anemias são carenciais mesmo. Não são doenças, são carências. São elementos que são essenciais para a produção dos glóbulos vermelhos, e demoglobina que está dentro deles, e que na falta deles você não produz, então isso leva a uma anemia. Mas tem que lembrar que nem toda anemia é uma carência. Existem doenças que podem levar a anemia. E se a gente for falar de carência, por que faltam esses elementos? Os principais são o ferro, a vitamina B12 e o ácido fólico, né? Outros, mas esses são os três principais. E eles podem faltar simplesmente por um aporte insuficiente na dieta, não come adequadamente, que é a preocupação, inclusive, hoje de muitas mães, as crianças estão comendo muito mal, mas você pode ter problemas de absorção, pode ter outras situações que também atrapalham no acúmulo dessas substâncias tão importantes para a formação do sangue. Então é muito mais além, gente, do que a gente pensa, viu? Aí a gente recebeu um e-mail também, doutor Luiz, de mães associando o olho da criança, está opaco, a gengiva muito branca e a língua esbranquiçada, perguntando se isso poderia ser também um fator de anemia. A palidez cutanomucosa é um sinal clássico de anemia, tá? Mas a gente tem que lembrar que normalmente a palidez, ela se instala de uma forma mais perceptível quando a anemia já é importante. Anemias leves, na maioria das vezes, você não consegue detectar através de um exame só de observação da coloração das mucoses. E por outro lado, você pode ter situações que levam a palidez que não são relacionadas com anemia. Então, ele é um sinal importante, a gente usa isso ainda na clínica, mas a gente tem outros parâmetros mais fiéis, mais específicos para fazer diagnóstico e classificação das anemias. Tem um valor de referência para anemia? Por exemplo, quanto de hemoglobina que fala? Isso, a Organização Mundial da Saúde já há muito tempo estabelece que o parâmetro para você estabelecer a diagnóstico de anemia é o nível de hemoglobina. Hemoglobina é uma molécula que está dentro do glóbulo vermelho, um elemento celular do sangue, que predomina no sangue. Para cada milímetro cúbico, imagina um cubinho de um milímetro por um milímetro por um milímetro. Nós temos ao redor de 5 milhões de glóbulos vermelhos. Certo. Esse glóbulo vermelho, na realidade, não é uma célula completa, ele não tem núcleo, ele tem um citoplasma recoberto por uma membrana bem fina e dentro dele milhares de moléculas de hemoglobina. Essa hemoglobina, como ela que transporta o oxigênio, é o nível dela no sangue que se usa para determinar se a pessoa tem anemia ou não. Quais são os valores normais? Varia do homem para a mulher, para a criança, tem valores de referência diferentes. O homem saudável, ele tem de 13 a 18 gramas de hemoglobina por milímetro desse litro. Então, quando a gente pega o exame de sangue, está lá escrito, hemoglobina de 13 a 18, para homem? Para homem é o normal. Está normal. Baixou de 13? Anemia. Anemia. E acima disso? Acima se chama... Super saudável. Polis... Não, também não é bom. Não, tá. Pode ser relacionado a doenças também. Mas isso é um assunto muito extenso. Aí o doutor Luiz vai voltar para dizer o valor acima, o que que significa. E para a mulher? Mulheres saudáveis, de 12 a 16 gramas de hemoglobina. Abaixo de 12? A anemia também. Isso. E daí o que que faz? Constatou a anemia? Estabeleceu que há uma anemia, você tem que descobrir a causa disso, tá? Porque isso é uma angústia muito importante. Faz um hemograma, vê que está anemia. O hemograma hoje é um exame usado na rotina de muitos colegas médicos, check-ups, exames, qualquer infecção se faz hemograma. Então, detectar uma anemia hoje é uma coisa relativamente comum. Aí a pessoa já chega com o hemograma na mão querendo um tratamento, na primeira consulta. Todo mundo quer assim, né? É. Que é o milagre já de cara. Estamos na era da ansiedade, né? Todo mundo quer o resumo, pronto. Mas nós temos que, antes de você falar em tratamento, você tem que pensar num diagnóstico. A medicina tem essa sequência lógica, que quando a gente inverte ela, muitas vezes dá confusão. Então, é importante saber qual é a causa dessa anemia. E as causas, como a gente falou agora há pouco, podem ser, não caso das anemias, carências, que não são doenças, mas pode ter doença por trás disso. Estabelecido o diagnóstico, a gente gradua anemia de acordo com a intensidade. Também é legal a gente falar isso, que anemia é leve, quando a hemoglobina está entre 10 e 12 na mulher, ou 13 no homem. É moderada, quando está entre 8 e 10 gramas de hemoglobina e severa abaixo de 8. Por que isso? Porque esses números não são aleatórios, né? Eles têm uma tradução clínica. Anemias leves, em geral, não dão sintomas. Ah, não? O transporte de oxigênio nesses níveis de hemoglobina ainda é um transporte satisfatório. Mas vamos supor que a pessoa pegou o exame de sangue e viu lá que está super embaixo. O nível de referência aí, do valor de referência... Abaixo de 8. Abaixo de 8. Anemia severa. É anemia severa. O que a pessoa sente com anemia severa? Frequentemente, no oposto da anemia leve, que é a severa, é raro você ter um paciente com uma hemoglobina abaixo de 8 que não tem algum sintoma relacionado a isso. Certo. E os sintomas são todos aqueles sintomas decorrentes da falta de oxigenação nos tecidos. Então, o sangue permeia todas as células que são banhadas por sangue. Tontura. E o que você tem? Se você tiver falta de oxigênio no cérebro, o que vai acontecer? Ah, tontura, desmaio. Tontura. Mas outras coisas que, em situações de instalação crônica de anemia, às vezes você pode não ter tontura. Mas, com certeza, você vai ter um baixo rendimento, uma memória comprometida. Fraqueza muscular. No caso da falta de oxigênio nos músculos, os músculos ficam fracos, você vai caminhar, as pernas cansam. O coração é um tecido que precisa muito de oxigênio. Se você forçar uma caminhada e você tiver anêmico, o teu coração vai disparar, ele vai fazer um ataque. Perigoso dar um infarto. Se você tiver uma artéria coronária subocruída, a anemia é um fator de risco para algo. Vocês estão vendo que a anemia não é só feijão, minha gente? A anemia não é, doutor Luiz. A anemia não é só feijão, não. Por isso que o doutor Luiz vai voltar. A gente vai falar muito sobre a anemia esse ano, porque eu vejo que é uma doença, não é? É um síndrome, ela faz parte do contexto de muitas doenças. E é muito importante a gente saber disso. Qual que é o valor de referência? Estou perguntando aqui, qual que é o valor de referência para a criança? Criança depende da faixa etária, né? A criança é interessante, porque a criança como está dentro do útero antes de nascer, e é um nível baixo de oxigênio, ela só recebe oxigênio pelas trocas da placenta, ela nasce com a hemoglobina muito alta, tá? E essa hemoglobina cai nas primeiras horas, nos primeiros dias de vida, e você aceita nos primeiros seis meses de vida que a criança vai caindo a hemoglobina, até o que a gente chama de uma anemia fisiológica, tá? Então a criança chega a um nível de 10 a 11 de hemoglobina nos primeiros seis meses de vida, porque ela vai se alimentar basicamente de leite, o leite é pobre em ferro, mas isso é normal, isso não é doença. Por isso que é importante a introdução da dieta, de acordo com a orientação do pediatra, na época certa e da forma certa, porque aí você vai começar o aporte dos nutrientes necessários. Depois esses níveis, eles vão variando, na idade pré-escolar e escolar, até que na adolescência o mínimo é 12, e depois na idade adulta, por que o homem é diferente da mulher no nível de hemoglobina? Você consegue imaginar? Porque a mulher não... Porque o homem é mais fortão, mais robusto, não? Nada a ver? E a mulher, o que a mulher faz todo mês que faz ela perder sangue? A menstruação! Então é mais difícil para a mulher manter. Tem razão, é verdade. Vamos falar mais sobre isso? Vamos. Vamos. Então olha, gente, fica tranquilo, o Dr. Luiz vai voltar, e a gente vai falar mais em respeito de anemia, tá bom? Porque a gente quer que você viva bem, viva com saúde, e é importante a gente conhecer o nosso corpo e conhecer tudo isso, né? Principalmente o valor de referência, você pega o exame e não sabe lá identificar, né? Pronto, agora você sabe. Essa é outra dica importante para as pessoas. A gente tem que tomar cuidado que, assim, valores de referência são valores adotados por laboratórios de acordo com estudos. Só que às vezes um laboratório adota um estudo, outro adota outro, então a anemia é mais fácil porque a própria Organização Mundial da Saúde estabeleceu os limites. Certo. Agora, o leucócito, o glóbulo branco, dá uma confusão danada. Vamos mexerificar isso, então, próxima vez. Porque às vezes a pessoa chega com um laboratório e diz que o normal é 5 mil a 10 mil. Pronto, 4 mil e 500, está doente. Ele chega desesperado. E aí o outro laboratório diz que não, o normal é 3 mil e 500, é 8 mil. Então, cuidado com a interpretação de exames. E a gente que não entende, fica doidão. A recomendação é, segura a ansiedade, veja o seu exame com o seu médico, que quem foi, quem pediu o seu exame. É isso aí. Espera-se que isso tenha tido como parte de uma investigação clínica, que não é só o exame, é uma história, um exame físico e um exame complementar. Como o próprio nome diz, ele só vai complementar o diagnóstico. É isso aí, tá bom? Fica a dica. Obrigada, doutor Luiz. Foi um prazer te receber, tá bom? Obrigada.